e aí e fala aí galera boa noite um abraço seja bem-vindo aí nosso canal de vídeos dessa vez aqui manutenção é rapaz mais rádios aí vindo do fábio do fabinho de ourinhos né sabe o ponte carlos de ourinho rapaz esse menino também tá batendo um recorde de mandar rádio pra gente aqui eu mando dois rádios aqui agora só abri mesmo pra lembrar que rádio que é se eu não me engano acho que é um megstar um eu sei que é um 9.000 né o outro ali é um megstar bom é o fabinho aí que é fã do nosso trabalho né ele falou ali que pegou uns rádios que ele tinha mandou pra cá vendeu tá lá para paraíba lá os cara tá falando 40 quilômetros lá de distância e o couro tá comendo e não deve ser por isso que tem mais rádios aqui do do fabinho para nós fazermos né então vamos lá vamos abrir aí vamos ver qual é os rádios que tem aqui é igual eu falei um eu tenho certeza que é um 9.000 porque nós conversamos né eu não sei que um é um 9.000 e o outro não sei se é superstar se é megstar é só a gente abrindo aqui né para vocês para vocês e para mim também né ver que rádio que é desde já e manda um um abraço a todos aí que acompanha meu canal tá bom e é e vamos que vamos Deus abençoe cada um de vocês né são vários problemas que a gente vem passando é pobre é igual um briga sabe gente saiu da merda morre não sei quanto melhor na alguma coisinha aparece outra né esse dia foi problema de saúde agora é com meu sogro eu aqui nesse exato momento uma semana aí tô sozinho em casa só eu e deus e tá pra casa da namorada aí é um superstar fabinho é um superstar 3900 tá tá com esse meter travado faltando botão tá é um superstar 3900 aqui esse aqui é é o colher VR 9 milhão cara eu acho que tem mais dois né super star 3900 para mexer aí é engraçado quando começa a brotar uma coisa começa a aparecer de monte né tem um modo aqui do do nosso amigo arnis jorge e acho que que entra é o próximo né depois desse é do arnis que vai vir pelo o caminhar da da fila do arnis e depois tem do gambiarra vamos testar o 9 milhão primeiro aqui né vamos ver 9 milhão tem que fazer todos aqueles esquema a frente está acendendo a frente está acendendo meio apagado de um lado meio tronço do outro vamos ver que ele falou também do eco que o eco tá tá ruim daquela alinhada fazer aquele gabarito tudo que a gente faz aqui certo então vamos lá tô vendo aqui o LED indicador TXRX está para dentro Oi Alô Oi Alô Oi Oi É Oi Oi Alô Oi Alô E esse é o nosso milhão. Foi na hora de eu que tá dentro dele, né? E foi feito dentro dele. Este aqui que tá com alto-falante já de suspensão ali dentro. Dá pra ver daqui. Não tá com alto-falante original, S1000. Faltamos botãozinha todos, né? Os pequenininhos aqui, né? Vamos. Vamos ver o 3.900. O que que tem esse 3.900 aqui? Rádio antigo, nostálgico. Ó. Cheio de mau contato. Oi, tem retorno? Oi. Não sei se tem eco. Oi, 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 oi. Vixe, oi, oi. O que é isso aqui? Ai, 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 hein? Oi, oi, oi. Não é retorno. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. 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 A dona dele tá com a porcaria, né? Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi. Você tá doido, ó. Macanudo, ó. Oi, oi. Você tem que deixar o mic aí. Você deixar aberto, oi. É. E é isso aí? Vamos começar pelo Superstar 3.900? Eu adoro esses rádios aqui, viu? Não sei por quê. Por ser antigo. Ele tá esquentando aqui, viu? Também tá dando uma esquentadinha. Será que tá passado o MOSFET isso aqui? Vamos olhar. Acredito que não, né? Mas vai que tá. Vai que tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir os dois, né? Vou mexendo nos dois ao mesmo tempo. Esse aqui tá com bastante contatos, mal contatos também, né? Pegando chiaço nas chaves, tá? Chavezinhas aí de volume, essas coisas. Coisa de talhe, skelf. Vamos ver como tá a situação do condenado aqui. Condenado não, porque o ré tá condenado. Condenado sempre porque é o modo de te falar, tá, gente? Mas, né? O rádio tá... Vamos seguir em uma rádio aí que tem uns 40 anos, né? Vamos dizer assim. Tá vivão até hoje aí. Porque o bicho é forte. Sobreviveu com o Covid. Aí, ó. O que eu falei? A sintonia do rádio não é feita. Tá original o rádio. O retorno dele provavelmente só foi cortado só o resistor ou o diodo. Deixa eu ver o que é que corta. Tem capacitores estupados aqui que eu tô vendo, tá? Já também, pelo tempo, né? O retorno dele tá feito de que forma aqui? Que eu não tô entendendo. Pera aí. Deixa eu ver que eu não tô entendendo. O que que tiraram aqui pra fazer o retorno aqui? Vou ter que descobrir o que que os caras fizeram aqui no retorno. Deixa eu ver se não cortaram... Ah, cortaram trilha aqui, ó. Deram? Em vez de tirar a peça, eles pegam e cortam. Não sei se dá pra ver daí. Cadê? Onde tá aqui? Aqui, ó. Eles cortam a trilha. Bem na pontinha do meu dedo aqui, ó. Ó a trilha, um picotinho na trilha. E é o capacitorzinho, mas em si. Rádio. Bem empoeirado, né? Mas... Tá funcionando bacana. Vamos deixar... Os paparujos dele aqui. Olha o alto-falante que eu falei. Alto-falante esquece, viu, turma? Não tá achando nem a pau aí. Quando acha aí, o pessoal tá pedindo 200 pau no alto-falante. Isso. Esse aqui tá funcionando, vai ficar nesse aqui mesmo, né? Porque não tem cabimento. Não é problema. Vamos pôr 9 milhão. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra pumbuquinha aqui livre. Pra pôr do 9 mil aqui. Tá aqui, ó. Acho que um pouquinho aqui é tampa de spray, né? Tanto spray que a gente usa aqui. Esse aqui foi spray ainda que eu pintei o caráter da minha esposa. Spray pink lá. Vamos ver o 9 milhão. Como é que tá o 9 milhão? Então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A 9 milhão aqui tem uma unificação de sintonia arcaica, né? É, um retornozinho aqui feito somente através de resistor, o cara deu mole aqui, faltando capacitor aqui em cima, aí tirou não sei por qual motivo, enfim, do resto aqui tá normalizado, deixa eu ver, tem mais uns, umas meia solinha feita aqui, o raio tá bonito, o raio tá bonitão mesmo, né? A placa de eco tá feito o aumento do eco, tem um fio aqui solto que eu não sei, ah o fio do retorno, fizeram ele diferente, né? Aí cortaram ele aqui e inventaram moda lá, né? Os fios um pouco bagunçados, mas nada, né? O carrer dele tá, ei caceta, hein? Tá mostrando pra vocês aqui ó, olha só, tiraram o trempote e esse aqui foi substituído do AM por plástico, aqui em cima também foi trocado o trempote original, eu não sei se tava velho, dando algum defeito, algum shabu, o pessoal já trocou, né? Mas vamos lá, então, é só isso que tem, vamos trabalhar os radinhos, vai ficar com esses bichinhos só depois de pronto pra os vídeos não ficar muito grande, tem muita gente que fala assim que gosta de ver os vídeos, mas vídeo cumprido pessoal não tem saco pra isso não. Então a gente vai fazer os dois, a hora que tiver os dois prontos, teste nos dois, aí eu mostro pra vocês. Valeu, câmbio! Já aqui com os dois rádios prontos, né? Tá aí ó, desfiação tudo bem presinha, 9000 e Superstar, placa de cima do Superstar impecável, limpa, feita a sintonia e Voyage 9000 também. Agora é hora de testar os bitelos, né? Turma, vamos ligar aqui e já testar com o Mario que a RM tá alta aqui e ó, o Mario tá lá com o HF na frequência, vamos chamar ele. Ô Mario, tá por aí? Oi, eu tô por aqui, tô por aqui. Ok, pois Chico, testando aqui um Superstar 3900, tá, foi mandado pelo Fábio de Ourinhos, tá, feita a sintonia aí, como é que tá pra você a sintonia aí, Mario, câmbio? Tá, tá perfeito, já tá bit zero aqui, tá na frequência do HF, é 27,25 USB, tá bom, o áudio também tá perfeito, tá bom, não tem o favor não, tá, 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 como é que fala ele, né? Fala assim, pinta! Ah tá, ô Mario, só aguarda aí que eu vou testar também aí o 9000, tá? Ô Mario, passa agora pra LSB, passa pra LSB, vamos ver como é que tá aí. Show de bola, Macanotto, show de bola, bit zero aqui pra mim, como é que tá pra você aí? Tá, tá bom, tá bom,�oso como eu sei, também, o jogo que você adquiriu aí tá, tá perfeito aí tá bom pra ver que tá, você deve tá gravando ali o vídeo vou conversar Ah tá jóia, tá jóia! É, eu vou pôr 9000 ali agora, só um minuto só, fica aí mesmo na frequência, nesse LSB aí, Que eu já te chamo com 9 mil agora Tirando um Prontinho, radinho Esse radinho aqui ficou top, hein Esse Superstar 3900 Vamos colocar agora do nosso amigo Os dois é dele, né Um é de um colega dele lá, mas foi ele que mandou Então você acaba se tornando dele, né Vamos ver se o Silmar escuta a gente lá agora Com esse aqui Quero ver não escutar com esse torpedão, você tá escutando com o outro Quero ver esse aqui, se não escuta Ô Mário Oi, oi Oi, tio, deixa eu ligar o retorno aqui Oi, aí ó, tá com o retorno Desliguei o retorno, tá bom Mário LSB, como é que tá esse rádio aqui Esse aqui é o 9 mil, deu diferença? Ah, esse chega mais forte, né Tá bom, não sei como é que estava O Superstar, mas Esse aqui chega mais forte Tá bom, mas é O áudio também O áudio É, o áudio não é o que tem feito, tá bom Tá na frequência aqui É também o outro Só que esse aqui O sinal chega mais forte, tá bom Ah, esse aí, o outro ali tem 20 watts No máximo, né, essa aí da bipolar Esse aqui tem 40 e alguma coisa Depois eu vou mostrar as potências Pro pessoal aí, tá bom É, vamos agora pra USB Bateu em cima aqui, ó Bateu em cima aqui, ó Tá bom, bateu na tecla aí Quer fazer o teste aí agora do teu linear? Eu vou chegar bem perto aqui do 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 S-Meter aqui, tá? Pra você dar uma olhada aí Como é que ficou aí Tá bom, Mário? Falou, Mário Eu que agradeço Tchau, tchau Já, já eu mando o vídeo pra você, tá? Falou, igualmente Tchau, tchau Bom, voltando aqui com o Superstar 3900 É, o Fábio falou pra mim que esse Superstar 3900 É do alemão de São Pedro Turvo Acho que é uma coisa assim, tá? E o que eu reparei aqui? A hora que eu tava fazendo o vídeo, vocês viram, né? O S-Meter Ele tá travando Entendeu? E ele tá bloqueando Porque ele tá bem Olha só Se eu levantar ele pra cima O ar tá desligado Ele vai subindo, ó Pra ele Vou abaixando Ele volta Lá, zerou, tá vendo? Então, o S-Meter Tá só no pêndulo Da balancinha Tá funcionando Olha aqui, ó Ele tem que ser assim, ó Solto igual esse, tá? Levanta pra cima Ele tá ali Ó Ó Senão, ele fica todo descalibrado É, aferição, né? E aqui também Vamos ver, né? Ó Tá bem, ó Tudo marronzado Queimado Queimado da lâmpada Né? E coisa e tal Até então não tinha mexido nessa parte Olha esse aqui como é que tá, ó Com fita isolante Eu faço com termo-retrato Isso aqui E Vamos terminar ele aqui Vamos deixar ele certinho, né? Agora Que eu tirei a frente, né? Fiz o teste O rádio já tá bom A placa dele, ó Como é que ficou Entendeu? Agora Fazer as limpezas de chave, né? Essa aqui que tava raspando A de outra frequência Tá tudo certinho Vamos Se atentar aí Pra nós poder fazer Um teste agora pra fora Bom, galera Aí Assim ficaram Os rádios do Alemão de São Pedro E do Fábio de Ourinhos, tá? Totalmente revisados Limpos e bonitos, né? Agora nós vamos fazer O teste nele Vou pegar meu suporte aqui Pra você ver Pra vocês verem, né? Como é que ficou Tá? Vou Dar uma pausada aqui Pro vídeo não ficar muito longo Ligar um por um E mostrar pra vocês Como é que ficaram Tá ok? Bom, o primeiro rádio aqui É o rádio do nosso amigo Fábio de Ourinhos, né? Tá mostrando aqui pra vocês Como é que ficou Ligando o eco Que eu não mostrei, né? Oi Retorno Oi Oi Alô Oi 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 Banda Oi Mesma coisa Oi Oi Mostrando aqui Oi AM, né? A potência de AM Modulando AM Alô Oi Modulando AM Passando aqui pra banda Vou passar aqui pra banda também, né? Oi Oi Rádio Show de bola, hein? Alô Este É o rádio Do Fábio De Ourinhos Bom Vou pausar agora Que eu vou ligar o outro Do Alemão Bom Vamos lá Rádio do Alemão De Alemão de São Pedro, né? Tá aí Agora Agora não tem mais Que barulho Chato na chave S-meter novo Tá bom? Testando potência de AM Alô Oi Potência de AM Alô Oi Alô Potência de banda Olha só o retorno também Oi 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 Alô Eu esqueço isso Alô Alô Show de bola, hein? Rádio show de bola S-meter Novo Alô Calibração Oi Vou passar pra M aqui Calibração Estacionária Eu tô na carga Show de bola, hein? Bom Macanudo Oi Show de bola É isso aí Oi Tem algum colega aí Copiando Testando o radinho J-Oves Onda G De câmbio Ok Macanudo Bacana Chegando bacana Aqui também Tá bom J-Oves Agradece Deus abençoe Câmbio Câmbio Tchau Tchau E é isso aí Turma Contra Fatos Não há argumentos Tá aí Tá pronto Vamos que vamos Né? O S-meter Dele Volta pra ele Também Tá bem Feio Esse S-meter Tá normal Assim, né? E ele tá funcionando Só que você vira Assim, olha lá Então ele não tem Aquela precisão Já era, né? Valeu É isso aí, turma Um abraço Tchau, tchau Fui Vamos partir Pro próximo